Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Mais um vídeo de Keden Live pra vocês, hoje eu vou mostrar fazer uma coisa que é relativamente importante dependendo da sua fonte de vídeo, tá? Como assim Luciano? Eu tenho aqui um vídeo, eu gravei com a minha câmera, tá? Minha câmera, pra quem não sabe, é uma Nikon D7100, se não me engano, eu não lembro qual é a lente, não sei qual é a lente que eu uso, é a lente que, essa câmera da minha mãe eu comprei dela, então é a lente que ela tinha lá, que o professor dela de fotografia pediu pra ela comprar, tá? Mas é uma lente, lente, eu tenho um ledzinho aqui pra gravar, tá? Eu tenho o microfone, ele tá bem aqui no cantinho ali, deixa eu tirar o áudio por enquanto, que ele não vai ser importante pra gente nesse vídeo, né? Correto? E eu tenho alguns controles de iluminação da minha casa, como por exemplo, um candelabro que tá em cima de mim, um lustre que tá em cima de mim, com cinco lâmpadas de LED e a janela que eu posso fechar. Então, bom, tirando coisas à parte aqui que provém da configuração da câmera, né? Como o LED, o configuração da própria câmera, luminosidade, essas coisas todas e tal, eu quero trabalhar hoje com a correção de cores, né? Correção de imagem pra esse vídeo aqui, tá? O que que eu vou fazer a primeira coisa? Aqui no Kdenlive eu tenho um balançamento de branco, deixa eu montar aqui, com esse espaço LMS, tá? Eu vou colocar o balançamento de... não, primeiro, perdão. Primeiro eu vou colocar o brilho com o margem-chave. Como é tudo em português, pessoal, se tiver em inglês, vocês vão ter que achar a tabuça, tá? Eu vou pegar o gama também, o balanceamento de branco, aqui o ajuste RGB. Já vou jogando todos aqui de uma vez e eu vou ficar pra vocês logo, logo, cada um deles. É porque com todos aqui a gente pode brincar melhor pra entender, tá? E depois eu vou vir aqui em cima em aprimoramento e eu vou colocar a redução de ruído, tá? Bom, vamos lá. O que que é cada uma dessas coisas então, Luciano? Deixa eu mudar um pouquinho aqui o Kdenlive hoje, que a gente vai precisar de um pouquinho de coisa aqui embaixo, né? E agora também a gente não precisa mais disso aqui não. Bom, vamos lá. Então, aqui eu tenho a gente na nossa imagem, correto? Eu vou deixar ele rodando e agora eu vou trabalhar com essas correções aqui. Então, primeiro o brilho. Obviamente é o brilho, né? Quão claro ou escuro a imagem vai ficar, correto? Aqui onde tá ficando essa bola aqui é mais ou menos onde tá o foco do meu flash, tá? Onde ele tá mirando. Só que se, vamos supor aqui que tivesse escura essa imagem, né? Eu quero deixar mais claro. A gente percebeu que se a gente vier abrindo demais aqui, a gente perde alguns detalhes aqui nessa prateleira branca que tem aquelas corujinhas ali. Pra isso, a gente pode diminuir um pouco do gama, correto? Porque ele dá um efeito melhor. Ou, no caso, achar um equilíbrio entre gama e brilho, pra você conseguir ter uma imagem clara o suficiente, né? Mas que não desfoque, que não perca aquele contorno, aquele foco ali, daquela imagem ali. Então, isso vai depender da sua gravação, da sua configuração da sua câmera, de iluminação, etc e tal, né? Então, eu não posso dar muito receita de bolo aqui, mas tentar achar um meio termo aqui. Lembrando que o gama é só somente a demais, parece que tem um papel manteiga na frente da câmera, então, nada pode ser uma coisa só, correto? E o gama, quanto mais baixo, o preto fica mais preto, fica mais bonito, tá vendo? O branco fica mais branco. Então, por isso que no começo eu falei tentar abaixar ele o suficiente, pra você ter como se fosse um contraste aqui, né? Pra fazer um contraste dessas cores aqui. Mas de forma que você conseguir enxergar que a imagem fica clara o suficiente. Depois disso, nós temos o balanceamento de branco. Isso aqui depende da luz que você tá gravando, da sua câmera, né? Pra gente ter uma, como se fosse uma temperatura de cor, tá vendo? Então, por exemplo, aqui onde tava no padrão aqui pra baixo, é mais amarelado. Quanto mais eu vou subindo, mais eu vou ficando azul. Na verdade, essa parede é roxo, é um roxo claro, tá? Bem clarinho. Então, eu vou tentar aproximar o máximo possível da imagem que eu tenho, é lógico. O que vocês estão vendo aí, pode ser que não seja o que eu esteja vendo enquanto eu tô gravando, por algum tipo de compressão, por renderização e etc. Então, é um pouco subjetivo do que eu tô falando também. Mas eu costumo deixar sempre mais ou menos em 9 mil aqui. Eu acho legal quando a imagem fica, a parede fica com essa cor aqui. Um outro ponto que eu pego de exemplo é a cor da janela, que é um cobre, tá? Isso aqui é um cobre mais claro que isso aqui, na verdade. A questão é que, como eu tava com o computador muito aberto, entrou muita luz na câmera aqui, e o meu LED tava errado, tava mais forte do que eu precisava, tá? E fica bem difícil mexer com esse vídeo aqui. Esse vídeo é feito com um pouquinho de pressa, tá? Então, eu costumo deixar aqui em 9 mil, porque eu já tenho um setup. Eu só gravo nesse lugar, eu tenho um setup já configurado, isso aqui, certo? O RGB é o seguinte, se você vier aqui, por exemplo, colocar tudo em mesma coisa, ele não muda nada. Olha só, eu tô desligando e ligando o RGB, a imagem basicamente não muda. Então, ele serve basicamente pra você tentar puxar um pouco mais de uma cor específica na sua imagem, caso você precise deixar as cores mais bonitas. Por exemplo, eu tenho um amarelo aqui, que é uma cor mais sobressaliente. O resto aqui é um escuro, é um branco claro, aqui é um escuro, de novo, são cores escuras que não são tão chamativas. Se eu quero, por exemplo, agora puxar aquele amarelo, ó, eu posso puxar um pouquinho que ele já ficou mais forte, né? Tá vendo? E vamos ver o que a gente consegue fazer. De forma que eu não perca o preto da minha camisa, né? Então, por exemplo, olha aqui, sem e com... mudou um pouco o tom da minha pele, mudou, ficou um pouco mais rosa, mais esquisito. Então, tô meio que brincando aqui também sem sentido. Pra vocês verem que pode mudar, como vai mudar, entendeu? Então, você pode precisar, dependendo de alguma filmagem, tentar fazer um ajuste de cor aí, e é isso que você vai usar. Eu vou deixar, por enquanto, desligado, né? E, por fim, a redução de ruído. A redução de ruído é o seguinte, vamos ver se dessa vez eu vou conseguir fazer, eu acho que não. Mas, normalmente, aqui no fundo, tá vendo que parece um pouco... Aqui não tá muito, mas tá um pouco chiado, a imagem tá chiando aonde tá muito branco, aonde tá muito preto e tudo mais. Você vai trabalhar com isso aqui. Eu já achei que, pra mim, na minha configuração da minha câmera, 60 e 30 fica legal. Você pode tentar suavizar muito, só que você vai perder em frame, e por aí vai. Então, aqui também é um equilíbrio, mais ou menos, como aquele brilho em gama aqui. Você vai ter que achar o seu equilíbrio pra redução de ruído aqui, na sua imagem, né? Deixa eu botar pro começo aqui de novo, pra eu botar a mexer. Correto? Pra tentar tirar o ruído daqui. Isso que é um pouco de experimentação também, essa parte de ruído aqui é ruído e ajuste RGB somente se for necessário, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, aumentar demais aqui, ele desfoca, tá vendo? Eu fico borrado. E se eu tentar aumentar o temporal aqui, ele vai me deixar, olha só, com um ghost, né? Então, bom, você também pode usar pra fazer algum efeito legal, né? Mas, enfim, é pra isso que serve aquilo ali, pra tirar o ruído da imagem, aquela cheiação de imagem, tá? Basicamente, são essas coisas que eu uso, galerinha. Tem outras coisas aqui que eu não sei pra que serve, que não me foram necessários ainda na minha experiência, tá? Eu só gravo bem de casa, eu só gravo em ambiente quase controlado. Eu quase controlado porque eu posso controlar as luzes, eu posso controlar janelas, né? A iluminação natural que eu tenho. Eu posso controlar várias coisas nesse meu ambiente aqui. Então, eu não tenho iluminação natural aqui, isso é muito artificial do meu LED da câmera, das minhas luzes de LED da própria casa mesmo. E... a confirmação da minha própria câmera, né? E isso é basicamente o que eu uso. Existem outras coisas aqui, por exemplo, nitidez. Se você quiser deixar a imagem mais nítida também, eu acabo não precisando usar muito também. Mas essa nitidez também tem um custo, né? Olha como a imagem ficou um pouco mais, sei lá, esquisita. E lembrando também, obviamente, que isso aqui não tá renderizado. Quando você renderiza, tudo muda e muita coisa melhora, tá? Então, também pode ser o fato de não renderizar... Não tá renderizado pra tá um pouco esquisito. Mas você pode trabalhar com a nitidez aqui pra você ver se você precisa, o que que você precisa ou quando você precisa pra deixar a imagem mais nítida, tá? Isso depende também da sua filmagem, etc e tal. Bom, depois de correções, né? Correções à parte, eu vou tirar um monte de coisa que a gente colocou aqui porque a gente não vai estar usando. Opa! Não vai estar usando, tá? Só pra deixar a imagem um pouco mais leve também ali. Deixa só esses três aqui por enquanto, tá bom? Só pra vocês verem uma diferença do que a gente fez pra quando não tava. Isso aqui é a filmagem original. Isso aqui é ela com os efeitos. Então mudou bastante. Eu até acho que eu podia diminuir um pouquinho o vídeo aqui, porque meu buchinho já tá refletindo. Tá parecendo um espelho. Mas enfim, olha só. Isso aqui é o original. Tá vendo? E isso aqui é a nossa edição já. Lógico que eu fico trabalhando um tempo bom com isso aqui. O que nós temos agora também pra imagem é esse artístico aqui. Esse artístico são vários efeitos. Agora aqui já não é pra correção, tá? Isso aqui já é pra... Bom, colocar um defeito especial no seu vídeo aí. Por exemplo, vinheta. Ele vai ficar como se fosse um círculo mais claro e as bordas pretas. Você pode aumentar e diminuir o tamanho do círculo, tá vendo? Você pode limitar como se fosse o tamanho do degradê. Não o tamanho do círculo, mas do degradê que tá fazendo ali. E a suavidade dele também. Você vai ficar... Sei lá. Vocês estão vendo aí como é que tá mexendo, né? Não sei se fica muito bem esse tanto de coisa. Vamos deixar aqui uma linha. Deixa eu ver assim. Tá legal, só pra dar um efeito. Nós temos aqui tanto riscos, que é de televisão antiga, tá? Quanto grão, que faz essa imagem mais chiada. Quanto... Ah, cadê? Poeira, que também fica soltando esses negócios na terra. Agora eu vou mostrar de um por um o que é o quê. Então, ou seja, o risco... É esses riscos que estão passando na tela verticalmente, né? O grão é essa chiadeira aí. E a poeira é esses pedacinhos de coisa. Deixa eu tirar a vinheta pra vocês verem melhor, né? Entendeu? Então, só pra fazer o grão mais uma vez. Outros efeitos que eu já usei também... Deixa eu voltar mais uma vez o vídeo aqui. Ele é pequenininho, né? Só um pedaço do vídeo. Dá play aí, maluco. É... Onde tá? Cadê, cadê? Efeito vinheta. Ele é parecido com a vinheta em si, tá? Mas, enfim... Você pode mudar, acho que se fosse dar um foco no vídeo. Eu usaria isso mais pra fazer um foco no vídeo, né? Se eu tivesse que fazer, por exemplo, um foco... De deixar alguém mais em evidência. Eu fecharia aqui mais um pouco. É pra se eu tivesse de um lado aqui, né? Ou do outro, mais pra cima, mais pra baixo e tudo mais. Mas, por exemplo, eu quero focar agora só as corujinhas ali. Eu vou pegar e fazer assim, ó. Entendeu? Aí eu foquei a corujinha. Enquanto a pessoa consegue mais ou menos ver aquilo ali. Um pouco diferente da vinheta, mas é. Deixa eu tirar um pouco de coisa aqui também. E tem aqui também o filme antigo. O filme antigo fica parecendo que tá pulando a fita, né? Tá vendo? Aí se você juntar o filme antigo com grão... Com poeira... Com os riscos. E com a vinheta. Fica uma bela procaria, né? Mas isso pode ser utilizado em alguma coisa aí. Pra algo no seu vídeo. Algum efeito legal. Alguma dramatização. Sei lá. Como por aí... Ah, bom. Agora nós temos milhões e milhões e milhões aqui de... Mentira, são poucos, né? De efeitos. Tem um quadrinho. Tem outras coisas. Enfim. Você pode ir brincando cada um deles aí. Eles têm aí as suas regulagens, né? Pra você trabalhar e tudo mais. Tá vendo? E bom. E é isso aí. Então nós temos aí... Os aprimoramentos, as correções de cores e os artísticos, beleza? Se você quer borrar um pedaço do vídeo obscuro, você vem aqui e deseleciona esse quadradinho aqui se você quiser deixar ela mais... Opa. Deseleciona. Assim, clica pausado o vídeo. Você pode selecionar ele e modificar o tamanho que você quer. Pra você, por exemplo, borrar a cara só de uma pessoa. O que eu acho ruim nesse programa que eu já vi em outros é que isso normalmente em alguns programas segue um foco. Se eu pôr mais ou menos esse rosto aqui e o programa tenta seguir o foco. Aqui ele não segue, tá? Ele fica fixo e parado ali. Se você não quer só um pedaço da tela, você quer a tela inteira, você pode vir aqui e colocar borrar. E vai ficar embaçado, tá vendo? Enfim, então nós podemos borrar e tudo mais, né? Agora nós vamos ver também uma outra coisinha aqui legal, o fade. O fade é... Vamos colocar aqui, por exemplo, desaparecer e aparecer logo de uma vez, tá? Vou aumentar aqui o tamanho só pra vocês verem ali embaixo primeiro. Viram aqui embaixo que a gente tem um triângulo vermelho agora? Ele é basicamente mostrando o tamanho do fade. Vai ficar grande porque esse vídeo é grande. Então, pra vocês verem, eu deixei ele um pouco maior. Mas isso aqui é bom, pequeno. Consuma 2, 3 segundos ou uma coisa assim, né? Por exemplo, ele tá lá, ó, esclarecendo a tela, né? E agora tá escurecendo a tela, correto? Então, se você quer desaparecer do preto e para o preto, estão aqui em fade. Eu, pra falar a verdade, nunca usei esse desaparecer e aparecer aqui, galera. Pra ser bem sincero pra vocês, tá? Eu não sei nem qual a diferença dele, não. Eu sempre usei aquilo lá e pronto, mas... Enfim, vamos ver. Não vi a diferença, não. Aliás, eu não ouvi ele fazer nada no vídeo, não. Correto? Nós temos agora a caixa de cinema. Pra colocar aquelas tarjas pintas embaixo e em cima, se vocês quiserem. Se quiser girar a imagem... É... Girar mesmo, girar. 90 graus. Rotacionar a imagem. É aqui que se faz, é com esse efeito aqui, tá? É... Vamos voltar lá por normal. Posição e zoom eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. Né? Que a gente usa pra dar o zoom no vídeo. Então eu vou pular aqui hoje. Recortar a extremidade, se você quiser tirar um pedaço do vídeo, ó. Tá vendo? Que... Olha, eu tô ali do comecinho no sofá até um pouquinho pra cima dos bichinhos, né? Tá vendo? Então eu tô tirando só os bichinhos. O sofá continua. E ele já centraliza pra mim. Agora eu vou cortar só a esquerda, tá vendo? E que você pode cortar a extremidade que você quiser do vídeo. Deixa ele cortar o tempo todo, tá? Recortar a escala de desvio. É mais ou menos a mesma coisa. Só que ele não dá aquele zoom que deu. Rotação, inclinação. É mais ou menos a mesma coisa daquele girar ali. Eu acho, pessoal, que... O meu tem muitos porque ele tem métodos diferentes, tá? E transformar... Eu nunca mexo com isso também não. Pra falar a verdade, eu nem sei muito o que que é, não. Nós podemos... Rotacionar. Ah, sim. Isso aqui é pra você fazer uma movimentação. Os outros são estáticos, né? Então aqui, por exemplo... Deixa eu tirar a cor de novo. A gente pode vir aqui. Colocar daqui até aqui. Fica parado. Aqui ele vai começar a rotacionar assim. E mais opaco. Pronto. Então, por exemplo... O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa movimentação de rotacionar pra você. Então, quer dar uma volta na câmera? É assim que faz, ó. É com ele. Mais ou menos a teoria do zoom. Quem não viu o vídeo do zoom, dá nada no vídeo passado. Mas fazendo movimentação. Você cria os pontos aqui e movimenta como você quer. Essa parte não vai entrar muito aqui não, porque... Se a gente for com o vídeo muito grande já, já deve estar bem grande. Mas... Uma outra coisa que nós também podemos querer fazer aqui no KineLive. É esse velocidade aqui. Ou congelar. Deixa eu pegar uma pedaça pra congelar aqui. Poxa, tá pra esquecer. Vai lá em cima. Congelar, tá? Aqui no velocidade, ele vai me dar somente esse... Esse... Esse sliderzinho aqui. O que esse slider vai fazer é literalmente trocar a velocidade, né? Do... 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 Do vídeo. Então, por exemplo, se eu der um play aqui agora, ele vai agora tocar bem rápido. Percebem? Vai tá bem rápido ali e é assim que o pessoal costuma fazer timelapse usando ele. Já o congelar, aquele aqui. Né? Então, eu posso falar assim. Eu quero congelar em tal... Em tal frame. Em tal lugar. Em tal tempo, né? Vamos supor. Eu quero congelar aqui, ó. Certo? Ó. Que legal. Então, ele vai vir trocando aqui. E todo esse pedaço que tiver o efeito congelar. E ele vai ficar... Bom, galerinha. Notinha do Luciano Editor aqui. Eu tinha esquecido de tirar o... Como vocês devem ter percebido, aquele pedaço... Esse pedacinho agora, né? Ele foi gravado depois porque eu tinha esquecido de mostrar a velocidade de congelar. E eu tinha esquecido de tirar o áudio do vídeo que o próprio programa tava rodando. Então, o resto da filmagem foi perdida, tá? Então, só pra terminar de explicar pra não ficar assim tão interrompido. Depois que você pôs o efeito congelar, ele simplesmente vai congelar aquele frame que você selecionou por todo o percurso daquele pedaço, né? De vídeo que tá sendo tocado ali, tá? Foi só isso que foi perdido. Coisa pouca. Mas, bom, o Luciano Editor teve que vir aqui pra terminar a frase que ficou parada na metade. Vocês me desculpem aí, tá? Tratamento de imagem. A gente já viu basicamente tudo que se possa ver aqui. Tudo que se possa ter aqui que eu acho legal. Que eu acho interessante, tá? Que a gente possa, sei lá, ver, mexer. Também temos aqui extorsês. Como você quer extorser a imagem. Espelhar ela no meio e tudo mais. Ou vertical. Enfim. Colocar a ondinha na imagem, né? Ela vai ficar sempre com a ondinha assim. Outros efeitos que basicamente eu acho que não deveria nem estar extorser. Você devia estar lá em artístico junto. E ficava mais fácil. Ficava a mesma coisa. Pixelar. Se você quer pixelar aqui tudo, ó. Tá aqui. Remoção de ouro de peixe. Eu não sei o que é ser de peixe. Eu não tenho. Ah, sim, sim. Perdão, perdão. Remoção de ouro de peixe quando você grava com uma lente ouro de peixe, né? Que no caso eu não tenho pra mostrar pra vocês, correto? E correção de lente também. Você pode corrigir algum problema da sua lente aqui. Eu também nunca tive que fazer isso. E trabalhar com... Mexer com os cantos da imagem aqui. Se você quiser atirar, meio que comer os cantinhos dela aí. Mais ou menos assim. Então você pode também trabalhar com a imagem. São efeitos. Se você quiser atirar com o artístico ali, basicamente é a mesma coisa. Mas enfim. De... Com relação à imagem. Eu nunca mexi com isso aqui, tá, pessoal? Então eu não posso ajudar muito vocês nessa questão aqui de cor. Eu não sei como é que nada disso aqui funciona. Por isso que eu pulei ele e não falei dele. Eu não sei mexer basicamente com nada aqui. Contraste. Eu nunca achei muito legal mexer com ele aqui. Eu nunca precisei muito. Eu sempre fiz correção de cor. Saturação também. Enfim. Mas é isso aí, galerinha. Também, pô. Vocês podem também testar isso aqui. Caso vocês acham que a imagem ainda não tá legal. Como vocês querem. Minhas imagens eu gosto das mais comuns. Mais normais assim, sabe? Tentando retratar a realidade do que eu tô vendo de verdade. De como é a sensação de verdade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha gostado de ajudar vocês. Mais ou menos com as coisas aqui. O mais complicado aqui seria se transformar. Que você teria que ver como é que funciona a posição de zoom no vídeo passado. Pra ver como é que ele funciona. Mas ele basicamente faz essas rotações. O movimento. O resto pra correção da imagem. Pra tratamento dessa imagem aqui, desse vídeo. Obviamente que ele tá gravando na tela do computador. Não vai precisar de nada disso aqui. Porque a tela basicamente não tem muito o que você fazer nela. A não ser, por exemplo, creio eu, uma rotação em zoom. Ou se transformar aqui, né? Não sei. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham gostado de vocês. E até a próxima, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site. Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.